Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Alcione do canal Mãe Mulher Empreendedora Também trabalho com doces, né, confeitaria Meu Instagram é mme__confeitariaartesanal E o meu Instagram pessoal é alcioniomoco.mme Se você ainda não me segue, me segue por lá, conheça o meu trabalho, tá bom? Tô fazendo esse videozinho, pessoal, porque tem muitas inscritas e seguidoras que tem muitas dúvidas em relação, né, A empreender, empreender em casa Eu empreendo praticamente desde os meus 6 anos de idade Sempre me reinventei, sempre fiz alguma coisa para vender, para conseguir meu próprio dinheirinho Quando eu estava na primeira série, eu lembro que eu fazia roupinha de crochê Minha mãe me ensinou a fazer roupinha de crochê para Barbie, sabe? Fazia, vendia na escola, depois vendia pulseirinha de miçanguinha Que minha tia me deu um kit de miçangas, eu fazia pulseirinha, vendia por 50 centavos Depois comecei a vender trufa na segunda série, para a terceira Pegava a trufa da minha tia Depois pegava pão de mel também E aí foi indo, na quarta série, na quarta, quinta e sexta série Vendia trufas e pão de mel, aí já era para minha mãe, que minha mãe aprendeu a fazer Eu ajudava ela a produzir e vender também E sempre fiz renda extra, gente, sempre fiz renda extra Desde pequena, desde criança, porque a gente é de família muito humilde, né? Passamos muitos apertos quando criança, então Minha mãe nos educou de uma forma, eu falo, extraordinária, maravilhosa Porque ela sempre nos fez enxergar possibilidades que se a gente tivesse tudo na mão, a gente não teria, né? Não teria crescido, amadurecido e aprendido a empreender também É uma dúvida que tem surgido muito, gente É no fato de empreendimentos Que nem agora está tendo muito surto na área da confeitaria Muitas pessoas estão produzindo em casa, vendendo doces, bolos, copos da felicidade De tudo um pouco E o pessoal fala que o problema maior é a concorrência, gente Se você acha isso, comenta aqui embaixo A concorrência, pessoal, eu não vejo como um problema No meu ponto de vista Tenho muitas amigas, gente, confeiteira Eu sou confeiteira aqui no meu bairro Daqui, deixa eu ver Duas quadras eu já tenho uma amiga minha que é confeiteira Mais pra baixo tem outra amiga minha que é confeiteira Então, assim, tem muita gente confeiteira onde eu moro, né? Na região em si, né? E eu acho que tem cliente pra todo mundo Minha irmã é confeiteira, gente A gente morou na mesma casa por praticamente 10 anos, né? Eu morei lá Então, ela tem os clientes dela Eu tenho os meus clientes Nunca tive problema com isso Tem cliente meu Compra com ela, tem cliente dela que às vezes compra alguma coisa Comigo Não tive, nunca tive problema com isso, pessoal A questão de preço, sim, é uma questão discutível Por quê? Peraí o avião passar Questão de preço Realmente, questão de preço Que nem a gente tem um grupo de doceiras Eu tenho um grupo também Eu tenho um grupo, não Eu faço parte de um grupo também no Telegra Da Adri Ferreira Que é um amor de pessoa também Ela tem canal aqui no YouTube E assim, eu vejo assim Você tem que fazer o seu produto Com muito amor, carinho Tem que ser aquilo que você realmente gosta de fazer Porque as pessoas sentem quando você faz Porque você precisa de dinheiro Ou você faz por obrigação Entendeu? Mas é uma coisa que é a paixão da sua vida Que no caso é a paixão da minha vida Esses dias sem ter produção Você tem que estar fazendo produção Porque a gente está em isolamento, né? Só volta a partir do dia 4 de agosto Então pra mim está sendo muito difícil É como se eu tivesse arrancado pedaço na minha vida Então assim, a questão é Por exemplo, eu vendo o meu produto Eu faço tudo uma planilha de cálculos Pra achar o preço do meu produto final Meu custo, né? Meu custo e meu preço final Pra poder ter meu lucro Aí vai uma confeiteira do lado Faz a mesma coisa E vende mais barato Aí no caso eu penso assim, né? Aí se ela não calculou os custos Quem está tendo prejuízo é ela Eu vou continuar fazendo meus produtos Com o meu custo Com a minha mão de obra E precificando o produto De acordo com o que eu achar melhor Do que eu estou gastando Até porque atualmente Estamos vivendo, né? Uma crise Global, digamos assim As coisas estão subindo muito, gente Ontem o leite condensado Estava R$2,65 R$2,87 a gente pagava Agora você não paga Menos que R$3,00 Eu uso o talac Agora está R$3,30 Aí no atacadão Eu achei por R$3,54 Está muito caro Então você tem que precificar certo Em seus produtos E tentar expandir Por exemplo A clientela está fraca Aí onde você está morando Expande Vai vender em um lugar Agora está meio difícil Tem lugares que estão Vermelhos Não pode sair para vender essas coisas Mas tenta assim Ou vender pelo iFood Ou contratar o motoboy Começa a divulgar mais Porque eu percebi que assim Eu trabalho muito tempo No anonimato Digamos assim Sempre fiz doce Como renda essa Desde os meus 15 anos Que eu trabalho Sozinha assim Digamos assim Faço para fazer Uma renda extra Sempre trabalhei fora Agora estou só com os doces Depois que o quarto nasceu Faz dois anos Que a gente está só Com os doces em casa Mas eu sempre fazia renda extra E tipo assim Eu não ficava divulgando Eu fazia meus produtos Não tinha etiqueta Não tinha logo Não tinha nada Gente Então eu vejo assim Tudo isso Tem que ter um marketing Bem forte Para você estar Alcançando Mais clientes Sendo visto Quem não é visto Não é lembrado Tem um ditado Que o pessoal fala muito isso E muitas vezes acontece isso No meio Da confeitaria Sim Porque você tem que ter Alguma coisa que O cliente olha Não, esse produto É de fulano mesmo Porque está Com o logo dela Porque se você deixar Sem logo Sem nome Ficar no anonimato Infelizmente você vai ser esquecido E facilmente as pessoas Vão passar aí Assim Na sua frente Então assim Eu vejo concorrência Só um nome Gente Porque Eu acho assim Quando a pessoa Realmente gosta Do seu produto Eles vão Entrar em contato com você Independente de ter comido Lá na sua Dia Ou seja O lugar Entendeu Mas assim Eu não vejo Que nem minhas amigas Confeiteiras Mesmo Como concorrência Acho que cada um Está fazendo o seu melhor Está trabalhando Está tentando Ganhar o seu dinheirinho Então É isso que vale Mas assim Um ponto que eu vejo Muito sim Negativo Para as vendas É a questão Do anonimato mesmo De você não ter uma marca Não expor A sua identidade Visual Digamos assim Dos seus produtos Isso eu acho Um ponto Que tem que ser Sempre levado em consideração Na parte de Confeitaria De doces Outro ponto Negativo Assim Também Que eu vejo assim Não cobrar O valor correto Do produto Tipo assim Meu vizinho O produto dele Copo da felicidade Ele está vendendo A 12 reais O meu é 15 Então eu vou abaixar a 12 Para ficar tudo igual Você tem que se diferenciar No caso Você está se diferenciando No que? No sabor Né? No Na divulgação Né? No Marketing Do seu produto Então São fatores Que você tem que Levar em conta E ver Onde você pode melhorar E não Tipo assim Rebaixar seu produto Porque o outro Está baixo E todo mundo está comprando No outro Porque está barato As pessoas tem que ver Esse diferencial Uma coisa que também Acho legal É fazer alguma promoção Ou algum cartão Fidelidade Tipo assim A cada 10 reais Você ganha um carimbo A cada 5 carimbos Você ganha um doce Eu já fiz isso Há um tempo atrás Deu muito certo Né? E outra coisa também Docinhos Que nem brigadeiro Agora o brigadeiro Não está dando para vender Muito barato não Agora é 2 reais 2,50 Vou fazer a promoção 1 é 2 6 por 10 Digamos assim Então assim Ou você compra 5 Ganha 1 Então você tem que fazer Promoções sim Mas nada que prejudique O seu negócio Entendeu? Mas É isso A criança Gente Meu filho Então é isso Gente Se vocês tiverem Mais alguma dúvida Alguma sugestão Deixa aqui nos comentários Que eu vou amar saber Tá bom? O que eu mais enfrentei Foi esses que eu acabei De falar para vocês Né? A parte de O que mais preza Mesmo O que mais prejudica O negócio É viver no anonimato Tá bom? Eu sou prova disso Agora graças a esse ano Que a gente teve É... Fiz uma marca Agora estou fazendo outra Né? Estou mudando tudo Mas eu percebi que Divulgar Ter uma marca Ter um nome Ter um contato Isso faz toda a diferença No seu negócio No começo, gente É difícil sim Porque as pessoas Não te conhecem Entendeu? É... Então claro que Tipo assim Você começou agora E o seu vizinho Tá vendendo mais barato As pessoas vão No mais barato Mas é questão de você Né? Ver realmente O que você quer Focar Trabalhar em prol disso Né? E as pessoas vão Ver, reconhecer O seu trabalho Né? Confeitaria É sim muito disputado Sim Tem mil e umas Confeitarias Espalhadas pelo mundo Mas eu acho Que tem espaço Pra todo mundo É... Vamos falar Todo mundo pode Trabalhar com o que quer Que tem espaço Pra todo mundo Sim Porque se não, né? Fosse assim mesmo, né? Tivesse abrido Se um concorrente A pessoa parasse De produzir De vender Os mercados Estariam todos fechados, né? Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo Que Deus abençoe Seu lar e sua família Nunca deixe faltar A paz O amor O alimento A fé A saúde A coragem A determinação Foca Foca na fé Que vai dar tudo certo Tá bom? Beijo Tchau, tchau